Olá, meu nome é Newton e este aqui é o Portal Sublimático. Você conhece os softwares básicos para quem trabalha com sublimação em canecas? Como você está produzindo suas artes para encantar os seus clientes? Você tem problemas com imagens avermelhadas ou escuras e não sabe como configurar sua impressora sublimática? Você está perdendo muitas carecas e frustrado porque não consegue uma estampa perfeita? Você sabe o que fazer para o seu negócio da e-lucro? Existem muitas opções no mercado, algumas são boas e outras ruins. Então deixa eu te ajudar a escolher a melhor opção para o seu negócio. Te vejo na Central do Aluno. Sucesso e até mais!